Hoje, eu e o Atos vamos jogar Unspotable. Eu e o Atos vamos entrar numa sala cheia de personagens idênticos, assim. Eu tenho que tentar descobrir quem é o Atos, e o Atos tem que tentar descobrir quem sou eu. Quem conseguir fazer isso primeiro, ganha um ponto. Em cada sala tem uma regra diferente, e quem tiver mais pontos no final, ganha. Vem comigo. Ó, a gente tem algumas regras aqui, que a gente, cada mapa tem uma regra nova. Então, bater em um jogador, ganhar um ponto. Falar com quatro crianças rebeldes e sair da escola dá dois pontos. Tem também essa chance de você ganhar mais pontos sem precisar me dar um tapa na cara. Tá, mas é todo mundo... Então, você não sabe quem é você, tá vendo? Você não vai saber quem é você. Eu tô apertando, eu nem sei quem eu sou. Tá, eu acho que eu sei. Mano, que jogo estranho, velho. Pera, não é possível. Então, aí que tá o problema, a gente não sabe nem quem a gente é. Tu já descobriu quem tu é? Eu sei quem eu sou, mas eu... Sério? Eu sei, mas... Caraca, Atos, não é possível. Porque tem um objetivo extra. Será que você tá falando com as crianças rebeldes? Tem essas setinhas aqui? Opa! Eu acho que eu sei. Sério? Não, não, eu não sou. Toma! Como tu descobriu quem eu sou? Eu vi você dando soco no ar. Nem eu não tinha descoberto quem eu sou. E você viu que, ó, são todos personagens iguais, ó. Tem umas crianças que estão aparecendo já, e a gente não tem como saber quem é quem. A gente pode, no máximo, desconfiar. É, mas eu não sei quem é você. Não faço ideia. Não sabe mesmo? Não, ó. Ó, tem alguém que chegou perto de alguém ali, eu não sei. Da setinha vermelha ali, eu não sei se é você. Opa! Eu vi alguém dar um soco. Eu vi alguém dar um soco. Pera, não era tu? Ok, eu sei quem é você. Nossa, eu errei... Não, eu fui no errado. Você foi no errado. Ah, muito bom. Ó, nós vamos numa fábrica e vai ter máquina. Se você for amassado por um triturador ou eu, a gente perde um ponto. Mas então, se eu for amassado, vai ficar zero a zero de novo, é isso? Mas eu não sei quem eu sou, cara. Como é que eu faço? Eu tô com medo. Pior, nem eu não sei quem eu sou. Ah, eu tô tentando descobrir. Tá, eu descobri quem eu sou. Descobri quem eu sou. O problema é que... Ai, eu dei um soco. Será que tu viu? Eu não vi. Ah, não! Eu acabei de me enxergar e eu fui esmagado. Eu tinha acabado de me ver quem eu era. Nossa, tu tava do meu lado. Eu tava ali em cima, perdido. O mapa agora vai ser prisão. Esse aqui é só dar um soco no amigo, tá bom. Só dar um soco... Ih, é de noite. É meio de noite, tá bom. Vamos tentar ver. Eita! Ah, a luz mostra se é... Se é robô ou se é humano. Nossa, a luz mostra. Cara, esse jogo é muito bom, mano. Cara, dá pra jogar... Nossa, a luz mostrou. Meu Deus, eu acho que eu sei que é você. Tu sabe, tu sabe que a luz mostrou. Ai, eu ia dar um soco dele. Eu sabia que era ele. Não, ele deu um soco antes. Eu fiquei de costas pra você achar que eu não sabia. O pior é que eu fui apertar espaço e eu pensei, será que é? Ai, tu deu um soco. Ah, nesse aqui ganha mais dois pontinhos se comer quatro sushis e sair do restaurante. Exatamente. Vamos ver, hein. Ok, e tem a comida certa pra comer, é isso? Você tá de brincadeira? Tá, mas como assim? É pra pegar a comida na esteira? Eu acho que é pra pegar a comida. Tem um monte de gente pegando aí. Eu não, não vou pegar não. Vou ficar olhando quem pega. Oh, 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 oh. Ai, eu descobri. Tá do seu lado. Tentou, tentou, tentou levar. Eu fui tentar comer, cara. E aí eu dei um soco. Eu acho que era outro botão pra comer. Mais um por bater num jogador e menos um se você for explodido por uma bomba. Nossa senhora, eu preciso achar quem eu sou rápido. Tá, eu já achei quem eu sou. Caraca, tem umas bombas que ficam caindo. Eu dei um soco sem querer. Eu não vi, tem muita coisa na tela. Caramba, Atos, eu não faço ideia quem é você. Ih, eu também. Eu tô olhando uns que se mexem como uma pessoa, mas não tem. É tudo igual. É tudo igual. Eu acho que eu sei quem é você. Ah, tá, acha que você sabe? Eu acho que eu sei. Nossa, quase caiu uma do meu lado. Meu Deus. A gente tá vivo ainda. Toma, toma, toma. Eu não consegui dar outro soco. Tinha um tijolo no meio. Ok, a gente só tem que bater num jogador, então. E tem teletransportação, tá bom? Usa o seu controle pra se teletransportar. Beleza? Vamos lá. Eita, nós. Eu fiz alguma coisa que não é muito legal. Eu escutei o soco, mas eu não vi. É que dá pra se teletransportar aqui. Quando fica vermelho, mata todo mundo. É, exato. Tá complicado, porque... Vamos ver. Caraca, mas é do nada. Fica tudo... É muito aleatório. Não dá pra fugir. Cara, tá tenso, porque eu não faço ideia. E tem muita gente ainda. Eu não sei... Nossa, quase que eu fui. Eu achei que era você. Na hora que você falou quase que eu fui, eu falei, só pode ser ele. Eu tava achando que você tava do outro lado, por isso que eu falei. Pegue quatro produtos e saia do supermercado. Uh, vamos ver então. Tá, tem muita gente. Nossa, tem muita gente. Tu acredita que até agora eu não descobri quem eu sou? Não descobriu quem é você? Não. Eu acho... Ah, acabei de me achar. Acabei de me achar. Boa. Tá, eu me achei também. Cara, eu não... Só que assim, como é que faz? Eu não sei fazer compra. Eu tô com medo de fazer compra, tá ligado? Como tu não sabe fazer compra? Eu não sei. Eu vou dar um soco e aí você vai me ver e vai dar um soco na minha cara e eu vou perder. Mas tu já coletou alguma coisa? Ah, você também. Dá pra ver quando você coletou. Ah, e aí dá pra saber onde é que a pessoa tá perto. Eu acho que eu sei quem é você. Ah, é, mas tu tá saindo do supermercado. Ops. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Beleza? Já tô com a vitória, mas tem muitas fases que a gente não jogou e eu tô curioso pra saber. Vamos jogar mais algumas aqui só pra gente testar. Vamos nessa boate aí. Vamos lá. Um exemplo é a boate. A gente não entrou na boate ainda Não, vamos ver como é que é Se a gente vai ter que dançar aqui Não, vai ter que só bater Mais noite e festa Segure a coreografia do DJ Eita Todo mundo vai dançar Tá, eu sei quem eu sou já Cara, o mais difícil é saber quem eu sou É impressionante Eu acho que eu sei quem é você Era o que não tava dançando, pô Para de vir atrás de mim Eu? É, você aqui, ó Esse aqui, esse aqui Não, não era esse Só dois tansos olhando Para os outros dançando Parece eu na vida real Eu também Se for atingido por um robô Ih, vai ter uns robôs lutando aqui Ok, já me achei O mais difícil Ei, ei Eita Quem é você? Eles batem Nossa, isso é muito legal Ai, me entreguei Eu apertei espaço sem querer Eu só vi o robôzinho O bichinho dando soco no ar Eu falei O bote não ia errar o soco Vamos lá Bata em um jogador E se for atingido por um robô Ah, e aqui a gente tem que fazer aula Ah, o Max me viu Eu vi? Não sei É que eu fiz uma coisa muito suspeita Que isso, gente? Eles dão soco quando eu falo um, dois, três Ah, todos eles dão soco Todo mundo dá soco Nossa, tá tenso isso aqui Caraca, tá tenso porque eu não sei Eu acho que você tá do outro lado Eu não sei Droga Não Descobri tu não deu soco E eu ia dar um soco em você Mas aí eu decidi Putz, eu tô muito longe Não vou dar o soco Aí me entreguei Não, eu fiquei só olhando o robôzinho que não deu soco Tá bom, tá bom Foi legal Ah, é legal, mano Cada um tem uma mecânica É divertido Ok, bater primeiro Tá bom, fácil Robôs estão ficando sem bateria Ok Olha, robôs sem bateria Ah, vai só diminuindo a quantidade, né? É, eles vão morrendo Vai sobrar só eu e tu Exato Meu, é muito difícil você querer bater em alguém Vai sobrar só eu e tu andando Calma Ups Você não viu que eu dei um soco? Nossa, eu acho que eu tô perto de ti Eu não vi, mas eu acho que eu tô perto Eu tô com medo de todo mundo agora Ah, como? Como? Eu fiquei olhando e eu falei Esse aqui tá querendo ficar longe de todo mundo Não é possível Eu ia soquear o de baixo Eu acabei dando um soco a mais ali Ah, eu jurei que era você, cara Tava andando devagarinho pela lateral Falei, ah, o Atos é inteligente Vai ficar só olhando Ok, bater E use os obstáculos para esconder seus delitos Que isso, que delito Ah, você pode bater Utilizando o cenário Pode bater atrás do cenário, né? É, que ninguém vai ver, né? Nossa, isso aqui vai ser um inferno pro editor editar Agora que eu fiquei pensando Tem que ficar olhando um por um Onde foi? Eu escutei, mas eu não vi Ainda bem, foi do teu lado Será que é você? Não, 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 não Como? Como? Não, 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 era tu Tu tava atrás daquele carro, né? Quando tu deu o soco Eu tava É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, Atos Aí eu adorei Me diverti bastante aqui Lembra de curtir Se inscrever no canal da Curta aqui E a gente se vê no próximo vídeo E assista o vídeo que tá na tela final Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto